Fala galera, beleza? Eu sou o Julio, bem-vindo ao canal do Shark, a gente tá contra 4k Piu-Teto, mano E vamos aqui numa ranking aleatória, a gente chegou a pratinha aqui, galera, nessa delícia Com o Piu, vamos ver se a galera acredita que a gente é o Piu aqui E vamos ver quem que a gente pega aqui pra jogar, beleza? Só lembrando, se é novo no canal, deixa aquele like, se inscreve aqui Fazer parte da família Shark, galera E já compartilha com seus amigos em redes sociais Então, só vamos, galera, vamos tirar essa partida aqui, vamos ver se vai ser rápido ou não Infelizmente, os caras não podem me ouvir, porque o som vem tudo pra gravação Não vai pra eles Mas a gente escuta eles normal, beleza? Vamos ver quem que a gente vai pegar aqui Caraca, triga gemada, triga gemada, mentira Vai tomar no pouco Ih, já caiu, tô no carro, já ouvi Não tem mais não Saiu no carro Agora o Gabriel, mano A gente vai jogar aqui com o Caio Carril, o Nat Javier, o Javier, o Adonimo Pro Então o cara é Pro Player, Pro Player, mano Só vamos aqui, galera, vamos ver como que vai ser esse aleatório Aqui No canal do Shark, mano Porra, lucra O Lucra O Caio Bermuda, só vamos, mano Mil não, não é mil não, será que os caras vão pular? Cai aqui, ó Vamos cair aqui, ó Com a tatua Isso, a gente já lotiu e vem subindo Essa galera veio junto Aí, beleza, todo mundo caiu Quero nesse balcão aqui Galpão, na verdade, balcão Balcão é padaria, mano Esse galpão aqui Nossa, eu tinha passado aqui, não tinha Beleza Já tem arma, pelo menos E aí Burro aqui A gente tá um pouco afastado Mas aqui, pelo menos Não caiu ninguém, não Eu acho, né Cara, esse 90 MP40 aqui é mata, hein Quando a gente precisa, a gente não acha Agora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cara Maluco, cadê uma arma de longe Um capa Tem kit ali Nossa, tirou 60 Sério mesmo? Já vou usar o kit aqui Então já pegou Nossa, é o anônimo que tá ali em cima Subi pra aqui Deixa eu achar alguma coisa Mochilinha 1, galera Nossa, mais equipamento Caraca, velho Caraca, ainda não tem espaço Então que eu vou jogar Aqui Não tem espaço Se não jogar uma 36 livros ainda Ainda não dá pra pontuar A gente tem que pontuar aqui, galera Tem que pontuar aqui Na conta de 1, mano O que é que os caras estão ali em cima Tô sem colete, mano Sem capa Isso aqui é o duro Geralmente sempre tem um capa 2 por aqui, velho Nossa, um caiu O anônimo caiu lindo ali Nossa Caraca, todo mundo caindo pra lá E lá, sem capa Sem colete É loucura Mas vamos lá, mano Ih, morreu os dois? Morreu E o Nat caiu Se caiu Se caiu a internet Ah, mano O que que é isso? Eu fiquei sozinho Esperando se o Nat Se o Nat já vier Voltar à internet E eu tento encampar Porque se pegar a motinha, galera Mas eu vou denunciar demais Eu como tô sem capa E sem colete É tomar um tiro e cair Olha o cara ali Tem dois, então Um só Tem dois, ó O Zé Moitinho Nossa, esse é lindo aqui, hein Olha isso que tá procurando Provavelmente não tem mais pra cá, né Não é sério? Estão em dois, correiro? Correiro em dois, galera Correiro Estou bom pro outro lado A gente pega mais útil por aqui Deu uma assustada ali Esse aqui é um capa ali Tá aparecendo, galera Não tem ninguém descendo Nossa, um capa Um capa dois, pelo menos, né É pra ter gente aqui E como assim vai fechar Os caras vão subir É a melhor corrida aqui, mano Cara, o Nat já vier Ainda tá vivo, mano Até penso Eu não peguei esse carrinho, mano Tá sem net, galera Tá foda O cara entra no arranque E fica a net bugando, mano Ou não tenta voltar Se desligar o jogo e voltar Se a net volta, mano Se consegue voltar no jogo E tá lá paradão Pai mó tempo E tá lá parado mesmo, mano Ninguém nem viu ele, pobre Se eu bobear Eu vou pegar aquele carrinho Ali pra mim, mano É, galera Tô jogando fora mesmo Pegar kit Porque, mano De repente Eu vou precisar usar o kit Pra ficar no gás Voltou Parece que ele voltou, galera Tira ele volta e morre Mano Não tem colete aqui Opa Mochila 2 Pelo menos isso Consegui pegar mais munição Impressão Impressão Tem visto um cara ali, mano Só impressão E agora, hein? Nossa, dúvida pra eu pegar essa SKS Olá, mano Nossa, a gente tá na plantete Tô sem colete Deixa eu ver se tem uma coisa pra cá Os caras lutearam Mano Os caras lutearam Não tem nada mesmo A gente vai sair do lado da 1000, galera Caraca Caraca, tem gente atirando a gente ali Ah, cara Tô sem mira Opa Passei o carro Nossa, aí louco Cadê meu parceiro? Vai, filho Vai Partiu aqui, ó Já estão pontuando 16 hilos só E aí, jípera Que tá sem colete Não matei igual Não matei ninguém, mano Vai, vai, vai Tem que subir ali, velho Vai ter que subir ali Vai, vai, vai E aí E aí E aí E aí Vamos jogar junto aqui agora. Vamos lá. Ninguém levou ele. Nossa, sem colete. Lamentável. Tem um colete aqui, um colete aqui. E já, mano. Tem o primeiro colete, velho. Tem um padrão ali, mas não conseguiu parar o cara. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. 9 vivos, mano. GG, galera. Coloquei 10 aqui. Vou botar só o alta, mano. Alta pra gente. Com certeza que vai ter nego aqui. Ele tá indo, mano. Campo aberto. Vai vendo. Não. Vai vendo. Tem cara aqui, ó. Tchau. 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 Beleza, mano Silenciador aqui Você fecha aqui pra baixo, galera Vamos lá, te ajuda aí, mano Você tá parado aí Carrinho ali O Nath tá parado moscando, mano Estaminhado, velho Tentei vivo, galera O parceiro tá ali parado Simples assim Tá parado Você gravou esse parado sem fechar, velho Ele tenta pegar a posição Deixa eu ver se eu desço aqui Eu acho que os caras já estão ali embaixo Falei que já tá Ah, mano, deitou eu, velho Ah, velho, tá vendo que parceiro é esse, mano? Olha que parceiro é esse O cara tá parado lá moscando, velho Olha Que isso, mano? Que isso? Fala o que pra você, cara? Aí você vê que o cara não manja nada do jogar Que tá sendo carregado pelo time, mano Ele caiu até ele morrer Ó Primeiro o Nath parou, depois ele para aí Que que é isso, mano? Não acredito, velho Mas deu bom, mano Deu bom, ficou bom pra caramba E ó Já é uma pontuação meio alta Ficou em segundo aí Mas graças a... Mano, ninguém matou ninguém, velho Isso é louco, tio Bom, vou ficando por aqui, galera Se você curtiu o vídeo Já deixa aquele like Descansa compartilhar, mano E só vamos subindo aqui De nível na conta do Pio, galera É nóis, valeu Até o próximo vídeo Fui